Olá a todos conectados aqui no Hoje News, passando com as principais informações das Olimpíadas de Tóquio, que começou na noite desta terça-feira com um jogo de softball, onde o Japão venceu a Austrália por 8x1, Japão, é claro, o dono da casa contou com a torcida em Tóquio. Na manhã, na madrugada desta quarta-feira, tivemos os primeiros jogos do futebol feminino. É claro, a seleção brasileira esteve em campo, estreou com o pé direito, estreou com vitória, venceu a China de goleada por 5x0, contou com dois gols da Marta, gol da Debinha, gol da Andressa Alves e também da Bia Zanerato. Para fechar o placar, essa goleada da seleção brasileira que volta aos gramados no sábado contra a Holanda, que também, pelo mesmo grupo do Brasil, venceu a Zâmbia por 10x3. Nos outros jogos pelo futebol feminino, nessa primeira rodada das Olimpíadas, a Grã-Bretanha venceu o Chile por 2x0, a Suécia venceu os Estados Unidos por 3x0, inclusive, reeditando uma das finais das Olimpíadas, um clássico entre as duas seleções, jogo muito disputado. A Suécia levou a melhor, o Japão empatou com o Canadá por 1x1 e também a Austrália, que venceu a Nova Zelândia por 2x1. Então, tivemos, inclusive, além do jogo de Japão e Austrália pelo softball feminino, tivemos outros duelos pela mesma categoria. Os Estados Unidos venceu a Itália por 2x0, o Canadá venceu o México por 4x0, e na noite dessa quarta-feira, hoje, 9h da noite, Estados Unidos e Canadá se enfrentam pela segunda rodada do softball feminino. Passando agora com os jogos dessa quinta-feira, é claro, vamos destacar o Brasil. O Brasil vai estrear no futebol masculino. A equipe comandada por André Jardini vai enfrentar a Alemanha, reditando a final de 2016, onde o Brasil conquistou pela primeira vez em sua história o ouro masculino. Naquela disputa de pênaltis, o Neymar converteu a última cobrança e o Brasil bateu a Alemanha naquela oportunidade. Agora, com um cenário completamente diferente, o Brasil e a Alemanha fazem a sua estreia 8h30 da manhã no horário de Brasília. E além do futebol masculino, teremos também outras competições. O Brasil vai disputar a categoria do esquife simples no remo e também a classificatória do tiro com arco no individual do feminino. E ali, além dessas categorias envolvendo os brasileiros, teremos também o remo e o esquife simples à fase classificatória, envolvendo não só o Brasil, mas também outras seleções. Também vamos ter, ainda no remo, o esquife duplo e o esquife quádruplo. Também vamos ter o softball feminino, com outros jogos pela segunda rodada, o tiro com arco individual e em equipes. Relembrando o calendário da seleção brasileira nessa quinta-feira de Olimpíadas. O Brasil masculino de futebol vai enfrentar a Alemanha 8h30 da manhã. Acerte o seu despertador, você que acordou 5h da manhã para acompanhar o futebol feminino, agora tem o desafio 8h30 da manhã, Brasil e Alemanha. O Brasil também vai participar do remo esquife simples, a fase classificatória, e também o tiro com arco individual feminino. Essas competições que o Brasil vai participar nessa quinta-feira de Olimpíadas de Tóquio. Lembrando, a abertura oficial, a cerimônia de abertura, acontece 8h da manhã, nessa sexta-feira. E amanhã a gente volta com mais vídeos, com mais informações das Olimpíadas de Tóquio, aqui no Hoje News. E amanhã a gente volta com mais vídeos, com mais informações das Olimpíadas de Tóquio.